Desde que o homem começou a produzir arte, algumas questões de identidade e gênero passaram a ser tratadas de maneira diferente do convencional. Como arte não tem limites nem regras absolutas, muitos atores já interpretaram mulheres, assim como muitas atrizes também fizeram homens no teatro, TV e cinema. Mas o gênero também pode ser modificado numa composição musical ou literária. Hoje o Diversidade mostra um pouco essa realidade que envolve o gênero nas artes. A arte tem feito muitos homens e mulheres mudarem de gênero. Atores, músicos e até compositores já viveram essa experiência. No teatro, durante muito tempo, os homens faziam os papéis femininos porque não era permitida a presença de mulheres como atrizes. A ópera de Pequim até hoje mantém essa tradição, embora já não haja esse tabu no Ocidente. Na Paraíba, por exemplo, o ator Valdênis Brasil tem uma larga experiência com personagens de outro gênero. Meu primeiro personagem feminino foi, eu tinha 18 anos na época, foi um desafio para mim, que foi a grande Guiomar Sem Rir Sem Chorar, em 1984, o texto de Luz Ramalho. Depois de Guiomar veio O Sonho de Alzira, que é uma literatura de cordel. Na sequência, surgiu o convite para fazer a Estoterona Zoom. Eu fiz uma costureira traumatizada por não ter conseguido realizar seu sonho, que seria de casar. Ainda no Grupo Feira, eu fiz Fecha do Rosário. Eu fiz a Cinha Rosenda, que era uma lavadeira de roupa, e fazia, no mesmo espetáculo, a Mulher do Prefeito. Depois, as Garotinhas da Melhoridade, que é a sequência das Soteronas. Eu fiz a Cacá também. Eu não vejo muita diferença em um ator fazer um personagem feminino ou um personagem infantil. Vai do estudo do personagem. Claro que tem as limitações, a gente tem que aprender a dar de salto, moderar gestos, olhar. Do outro lado, atrizes como Suelen Maria já foram homens no palco. Ela nos conta essa vivência desafiadora. No decorrer da minha carreira, eu só fiz mais gêneros masculinos. Eu só fiz um gênero feminino, foi a psique, e mesmo assim, acho muito estranho para mim. Mas, de todos, eu fiz mais masculinos. Eu fiz pluf, tu fantasminha, eu era pluf, tu fantasminha. Eu fiz o Príncipe Feliz, o último que eu fiz. Eu era o Príncipe Feliz. Em Dom Juan, numa leitura dramatizada, eu fiz três homens. O meu, Clau, é um homem, tanto que o nome dele é Batalhão, que é o incisivo, o do Batalhão, o branco, o que manda, o que acha que sabe. E foi, para mim, muito complicado. Confesso que acho que de todos foi mais complicado. Entender que eu tenho esse traço mesmo, masculino, é forte em mim. Mas como será enfrentar preconceitos e romper tradições quando o assunto é viver outro gênero? Romero Mota, criador da área de dança, comunga com Fátima Ribeiro, atriz de teatro, o mesmo ponto de vista. Eu já trabalhei em fêmeas, né? E na época a gente fazia drag queens e isso foi bem transgressor na época e foi muito bom fazer, foi incrível. Acho que faz parte do ofício do artista entregar-se a outros personagens, a outros gêneros que não sejam dele. Eu acho até muito desafiador, inclusive, para qualquer artista que leve a sério esse ofício. O ator não tem sexo, né? Todo personagem é difícil quando a gente quer interiorizar ele, mas quando ele entra, entrou, não tem esse negócio de homem, mulher. O negócio é fazer, o povo gostar, a baléia rosa. Já na Música Nacional, Chico Buarque é um dos compositores que melhor falou da mulher em suas composições. Algumas, inclusive, foram escritas na primeira pessoa do gênero feminino e cantadas, sem alteração, por muitos cantores, como é o caso de Júnior Menezes, que ao lado do músico Fábio Dantas, mostrou para a gente um clássico de Chico Buarque com essa temática. Quando você me quiser rever Já vai me contra-refeita Quando você está cantando como se fosse uma mulher, você se põe na situação de mulher, você consegue passar mais sentimento através da voz. Quando eu vou interpretar, eu procuro me colocar no lugar da mulher, sentindo esse sentimento meu por ela, entendeu? O difícil é você se colocar na posição do outro gênero, por exemplo, ele como compositor sendo homem e compor uma música no papel feminino, mantendo o olhar masculino sobre o universo feminino. Então, assim, para não ficar uma estereotipia, para não ficar uma coisa, uma caricatura, é preciso ele ter um olhar feminino, mas ao mesmo tempo ele ter o ponto de vista masculino. E pouquíssimos compositores conseguem fazer isso com a maestria de Chico. Ele compõe como se realmente fosse uma mulher. Ele consegue ter essa visão de dentro para fora, mas ao mesmo tempo mantendo a visão crítica do universo geral do compositor. Ele cuida da letra, ele cuida da melodia, ele cuida da composição de uma forma extremamente delicada. Mesmo sabendo que no campo dos gêneros, fatores históricos e sociais influenciam e até definem as linhas divisórias, na arte esses limites não são respeitados. Felizmente, porque graças a isso podemos nos surpreender com os artistas que se tornam outras criaturas, independente de terem nascido homens ou mulheres. Música 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 Música